Minha gente, vem aqui pra fora o nosso repórter Lucas Rocha, eleito nas redes sociais como o deus grego do jornalismo paranaense. Tá vindo com uma notícia. Cadê o Luquinha? Cadê o Lucas? Lucas Rocha, por favor, o assunto aí é mais sério do que eu imaginei, Lucas. É muito sério, Passaia. Nós temos uma vítima fatal e uma pessoa ferida em estado gravíssimo que já foi levada pro hospital. Nós estamos no contorno leste neste momento. Atenção, telespectador do Tribuna da Massa, vem comigo. O repórter cinematográfico Jefferson Weiss está mostrando neste momento pra vocês cenas horripilantes. Acabou de acontecer um acidente grave aqui no contorno leste. Olha só o que restou da cabine deste caminhão. Uma pessoa morreu na hora e o motorista, que tentou desviar de um engavetamento, ficou ferido gravemente e já foi levado para o hospital. O caminhão, o furgão do Instituto Médico Legal pra retirar o corpo já está aqui na cena. Realmente uma cena assustadora. Você vê peritos aqui da criminalística ali chegando perto. Eu vou pedir licença pro pessoal aqui. Eu não sei se a área não está mais isolada, não sei se eu vou causar algum problema, mas enquanto não me tirarem daqui eu quero mostrar pra vocês melhor. Olha só o que... não sobrou quase nada, gente. Não sobrou quase nada. Ali, esse caminhão veio e deu de frente com o caminhão, com o segundo caminhão. O corpo está ali ainda. O pessoal está me informando que o corpo ainda está ali. Vai ser retirado pelo Instituto Médico Legal. Você veja só que cena horrível. Vai ter que ter um guincho. É toda uma operação. Mostra pra gente, Jefferson Weiss. Este guincho vai retirar o caminhão dali pra poder tirar o corpo de dentro da cabine. Que coisa horrível, Passaia. A gente chegou agora há pouco aqui. Estávamos levantando ainda toda a situação. A cabine não sobrou praticamente nada. O motorista foi levado para o hospital já em estado gravíssimo. A gente tem todo um aparato agora da criminalística também. Esse guincho que foi cedido pela concessionária que administra esse trecho pra poder tirar debaixo da caçamba do outro caminhão, do primeiro caminhão, a cabine deste segundo caminhão. Olha só, pra você entender a dinâmica do acidente, houve um engavetamento. E aí este caminhão que você está vendo na imagem tentou desviar, tentou tirar pra esquerda, mas não deu tempo, pegou o passageiro de frente. Ele acabou embaixo da cabine. Chegou a levantar quase a caçamba do primeiro caminhão em que ele bateu de frente. Agora a gente está acompanhando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal também. Mostra pra gente, Jefferson Weiss, policiais rodoviários federais. Deixa eu conversar com o José Stenhauser. Por favor, José, muito obrigado por atender a gente. No primeiro momento eu cheguei perto ali, não imaginei que o corpo ainda estava ali. Sim. Porque é uma operação difícil nesse momento, pelo que eu entendi, pra retirar o corpo dali de dentro. É isso? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. No momento a perícia está terminando, fazer o levantamento dos dados. E após esse levantamento nós estaremos liberando pra fazer a retirada do corpo do passageiro que está encarcerado no momento. Não é uma operação muito fácil porque está tudo preso ali nas ferragens, não é verdade? É, é uma operação difícil. Pior ainda porque está ocupando as duas faixas da pista, o trânsito passando pelo acostamento, com bastante lentidão. E vamos tentar fazer da melhor forma possível pra poder estar liberando o trânsito o mais rápido possível. Perfeitamente, José. Muito obrigado. Eu quero pedir perdão, Passaia, aos nossos telespectadores. A gente chegou aqui e às vezes a gente se perde no afã da notícia. Eu estou falando muito sério com o nosso telespectador agora. A gente quer levantar as informações pra trazer pro nosso telespectador a informação correta, correta, a informação precisa. E aí eu acabei me aproximando e eu nem imaginava que o corpo ainda estava ali. Nem imaginava que o corpo ainda estava ali. Corpo de um homem, uma vida que se perdeu. É muito triste trazer essa notícia. Uma vida que se perde aqui no contorno leste de Curitiba, em mais um acidente de trânsito no contorno. Não é um lugar seguro de se rodar com o carro. Quem está em casa sabe disso. Quem tem carro, quem tem veículo, quem anda com o carro aqui pelo contorno sabe disso. Não é um lugar fácil de rodar. E a gente está com uma cena lastimável como essa. Vem pra cá, Jefferson. Vamos mostrar um pouco o trânsito aqui. Quem tiver como desviar desse trânsito neste momento, Passaia, seria muito importante porque o trânsito está um caos. Um caos. Eles liberaram, ó, você vê? Eles colocaram estes cones aqui pra liberar pelo menos o acostamento. Só que as pessoas, claro, passam em uma velocidade baixa, exatamente pra não causar maiores problemas. Então o trânsito está a quilômetros de distância daqui. Vem comigo, Jefferson. Vem comigo, ó. Tá aqui o furgão do Instituto Médico Legal, que nem o trabalho deles eles estão podendo fazer ainda, porque vocês já viram a situação lá. Já viram uma situação horrível. O corpo está preso nas ferragens. Então tá aqui o furgão do Instituto Médico Legal. Aqui também a viatura da Polícia Civil pra averiguar, a viatura da criminalística. E aqui eu quero mostrar pra vocês o trânsito. Realmente um caos aqui no Contorno Leste. Nós estamos no sentido campo largo do Contorno Leste. Saindo da BR-277, por exemplo, entrando no Contorno, você vai pegar esse trânsito. Então quem puder desviar desse trecho aqui do Contorno Leste é melhor, porque o trânsito está realmente muito ruim neste momento aqui no Contorno Leste. Então pra vocês terem uma ideia, tá aí o registro do trânsito. Agora eu quero voltar com vocês, Passaia, amigos do Tribuna da Massa. A gente vai voltar agora pra cena do acidente. Pra acompanhar o trabalho do resgate do corpo deste homem. Uma vida que se perde. Mais uma vez nós temos que noticiar isso. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a décima. A gente já falou isso aqui no Tribuna da Massa um milhão de vezes. Acidentes horríveis que acontecem aqui no Contorno Leste. Olha só, desse outro ângulo aqui, Jefferson, mostra pra gente. Se fez isso com a ferragem deste caminhão que bateu atrás, Passaia, você imagina o que não fez com uma vida. Uma vida que se perdeu, mais uma vida que se perdeu. Um outro homem, um motorista que tentou tirar pra esquerda, está ferido gravemente. E a gente vai acompanhar todo o trabalho do resgate do corpo deste homem aqui. Traremos mais informações ao longo do Tribuna da Massa. Passaia, voltamos com você. Ok, muito obrigado por enquanto, Lucas Rocha. Assim que nós tivermos a identificação, por favor, entre em contato aqui com o nosso núcleo de jornalismo. São imagens muito fortes, como você viu. Contorno Leste, sentido Campo Largo, parado neste momento, por causa deste acidente envolvendo caminhões. Vamos lá pra fora mais uma vez. As imagens agora são de Jefferson Wenz. Reportagem de Lucas Rocha, porque um acidente no Contorno Leste, sentido Campo Largo, interrompeu o trânsito e infelizmente fez uma vítima fatal, Lucas. Exatamente. Eu vou trazer o nome dessa vítima fatal daqui a pouco, pra sair antes. Eu quero mostrar pra você o tamanho da operação agora pro resgate do corpo deste homem que infelizmente veio a falecer hoje neste acidente de trânsito aqui. Eles primeiro tentaram com o guincho tirar as ferragens ali da cabine pra poder retirar o corpo. Não conseguiram puxando. Tá tudo muito compacto ali dentro. Agora, essa equipe de resgate que você vê na imagem, Passaia, está cortando as ferragens. Todo esse equipamento aqui, mostra pra gente aqui embaixo, Jefferson. Todo esse equipamento aqui é pra isso. Tá aqui o motor daquela serra. Com aquela serra, ó. Eles estão cortando toda a ferragem que prende neste momento o corpo daquele homem. Meu Deus do céu. É uma cena horrível. Tá dando pra ver neste momento. Jefferson, se você puder sair da imagem ali, neste momento a gente consegue ver a perna daquele homem. É uma cena muito ruim. Eu vou trazer o nome agora deste homem que é jovem ainda. A gente está levantando bem a idade dele ainda, mas não passa dos 25 anos de idade. O nome dele é Felipe Cândido, a vítima fatal, o passageiro que estava ali. Temos também o nome do motorista que foi encaminhado para o hospital evangélico em estado gravíssimo. Felipe Ferreira Bassin. Então, a imagem aqui é muito forte da equipe de resgate tentando tirar, cortar as ferragens ali para poder tirar o corpo do Felipe Cândido neste momento, deste caminhão. Muito trânsito no contorno leste. Eu quero mostrar um detalhe também, Jefferson. Vamos sair daqui. O pessoal que está em casa também. Às vezes é uma cena muito forte, né? Vamos evitar um pouco, pelo menos, esta cena. Eu quero mostrar para vocês um outro problema grave que isso acaba ocasionando. Olha só o trânsito do outro lado da pista, Passaia. Por que que isso acontece? Porque as pessoas ficam curiosas e diminuem muito a velocidade aqui para passar por este ponto. Quase param em certos momentos. E por isso, o trânsito se forma em todos os sentidos do contorno. não somente no sentido Campo Largo como no sentido da BR-277 porque as pessoas quase param por curiosidade para acompanhar o que aconteceu aqui e nós continuamos de prontidão para acompanhar o resgate aqui do Felipe Cândido, Passaia. Ok. Lucas, algumas pessoas perguntando a Família Negri, por exemplo e a altura desse acidente aí no contorno leste? Nós temos a quilometragem quilômetro 107 um pouco antes do CT do Caju CT do Atlético Paranaense por exemplo, saindo da BR-277 você passa pelo quilômetro 107 e daqui a cerca de 10 quilômetros no máximo já chegaria no CT do Caju estamos perto da região sul de Curitiba estamos na região sul de Curitiba perto da região do bairro Pinheirinho. Ok. Obrigado, Lucas. Informação completa, portanto, lá de fora contorno leste pouco depois do CT do Caju sentido Campo Largo o trânsito agora foi liberado mas apenas uma pista e como você viu ali uma fila quilométrica não tem congestionamento mas agora sim muita lentidão.